Há uma nova canção em meus lábios É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar É que o Senhor restaurou minha sorte Eu ainda estou como alguém que sonha Estou sonhando os sonhos de Deus Estou vivendo os sonhos de Deus Tenho uma nova canção em mim Tenho uma nova dança em mim Estou sonhando os sonhos de Deus Estou vivendo os sonhos de Deus Tenho uma nova canção em mim Tenho uma nova dança em mim Grandes coisas tem feito O Senhor por nós Grandes coisas tem feito Por isso estamos alegres Grandes coisas tem feito O Senhor por nós Grandes coisas tem feito Por isso estamos alegres Eu já saí com lágrimas Agora estou em júbilo Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Eu já saí com um lado em março Agora estou em júbilo Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Quem diria que o Senhor faria tudo isso Agora que com quem diria Que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim Quem diria que o Senhor faria tudo isso Agora que com quem diria Eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim O Senhor faria tudo isso Eu já andei O Senhor restaurou a sorte de Sião Nós ficamos com quem sonha Então a nossa boca se encheu de risco Os nossos lábios voltou E se quis ir entre as nossas mãos Há uma nova canção em meus avios É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar É que o Senhor restaurou minha sorte Eu ainda estou como alguém que sonha Estou sonhando o sonho de Deus Estou vivendo o sonho de Deus Tem uma nova canção em mim Tem uma nova dança em mim Estou sonhando o sonho de Deus Estou vivendo o sonho de Deus Tem uma nova canção em mim Tem uma nova dança em mim Tem uma nova dança em mim Tem uma nova dança em mim Mas agora estou em jubilu Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Eu já saí com a animação Agora estou em jubilu Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Na bruma leve das paixões que vem de dentro Nós pequenos O homem tem um som amado O homem tem um som amado É importante também É difícil de todo o projeto Dentro de chá Que eu vou pincar Então eu vou pincar Então eu vou pincar O meu filho Para o Márcio D'Antonio Ele vai falar umas palavras E a gente vai passar Para a oração, tá bom? Agora estou tendo uma época Eu sempre quis E eu nunca gosto de tudo isso Independente do que for Vou amar, vou cuidar Porque eu vi a minha mãe E meu irmão Eu queria falar E Estou brincando Que está comigo, né? Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Aleluia! Nós vamos saber, Senhor O que tu vai dar de presente a isso Não importa se seja menino ou menina A vida é de dois, Senhor Não vai perder de presente a isso Não vai faltar, amor Não vai faltar, amor Não vai faltar, amor Se você chorar O Márcio e a Lara Estão alucinados O que você chorar Que lá no céu É que nessanodia A terra os pédios Já te reunão Dios e tiras de acordo ao�ais E lá do Céu A Gina Eu só espero que o povo marco espere por ti Seja bem ou calçado Não vai me dar o amor 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 Eu já escutei